Primeiro porque erradamente você pensa que gordura aumenta colesterol. Primeiro que colesterol não é gordura. Colesterol é um álbum. E segundo, o colesterol não é feito de gordura. O colesterol é gerado a partir de carboidratos. E nada vem com gordura. Então o pão que você come, a massa que você come, o doce que você come, além de aumentar a insulina, causar resistência insulínica, levar você a um quadro de pré-diabetes ou diabetes, ele também está aumentando o seu colesterol. Então se você quiser baixar o seu colesterol, o que você tem que fazer é diminuir a quantidade de carboidratos que você está ingerindo. E quando você diminui a quantidade de carboidratos, você também emagrece e você também melhora o seu perfil glicêmico. Então isso é muito importante você entender. Então vamos começar com os carboidratos. Nós temos, nos nossos alimentos, chamados macronutrientes, são três. Os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Os carboidratos e as gorduras são conhecidos com o nome de alimentos energéticos. Eles nos dão energia para a gente viver. E as proteínas são alimentos estruturais. Tudo no nosso corpo é feito de proteína. Seus ossos são feitos de proteína, sua pele, o seu sangue, seus músculos, são estruturados em proteína. Proteína não é um bom alimento para gerar energia. Para gerar energia você tem carboidrato e você tem gordura. O paciente que é diabético ou pré-diabético, porque muitos pacientes nunca chegam a ser diabéticos, ficam na área pré-diabética, mas tem comprometimento do mesmo jeito, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, ou seja, se eu sou pré-diabético, duas, três horas depois que eu almoço, duas, três horas depois que eu janto, esse aumento de açúcar no sangue durante esse período vai provocar um fenômeno chamado glicação. Você já na sua cozinha, você já colocou o leite na panela, já colocou o açúcar e já começou a misturar e esquentar e fez um caramelização. Você fez um tipo de caramelo. Pois é, a temperatura nós já temos, nós somos animais de sangue quente, 36,6. A hemoglobina é uma proteína que está circulando no sangue, carregando oxigênio, é o carreador de oxigênio. E aí, se eu faço uma ingesta muito grande de carboidrato no meu almoço ou no meu jantar, aumento da glicemia da glicose no sangue, a glicose se junta com a proteína e com o calor do corpo e forma uma proteína, uma hemoglobina glicada. E essa hemoglobina agora glicada, ela virou um ferro velho. Ela agora não carreia oxigênio mais. E você começa a ter uma coisa chamada hipóxia. Você começa a ter falta de oxigênio chegando à célula, você não tem mais hemoglobina para carregar isso. E se sobrar glicose, ela é armazenada no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. Então, e nesse processo, quando você ingere a glicose, você tem que fazer uso da insulina, que é o grande vilão da história aqui hoje. É a insulina. O problema não é a glicose aumentada, não é o açúcar aumentado no sangue. É que o açúcar aumentado no sangue aumenta a insulina. A insulina aumentada cria resistência. Vou fazer uma analogia para você. Se tem um barulho que está te incomodando, se esse barulho ficar lá o dia inteiro, no final do dia você já não escuta ele mais. Você cancela ele da sua cabeça. Se algo estiver te incomodando o tempo todo, chega uma hora que você se desliga daquilo. Se a insulina tem que aumentar porque você está ingerindo muito açúcar, muito carboidrato, essa insulina vai batendo no receptor dela e vai criando uma coisa chamada resistência insulínica, que é a causa do problema do diabético. O problema do diabético não é a glicemia, é a resistência insulínica. Hoje tem cinco estudos importantes no mundo mostrando que quando você normaliza a glicose no sangue, você fica medindo no dedo, você normalizá-la, nos cinco estudos grandes, a normalização da glicose, os pacientes morreram mais quando normalizaram a glicose comparado com aqueles que não normalizavam. porque o segredo não é baixar a glicemia, o segredo é baixar a resistência insulínica. E para baixar a resistência insulínica, eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu tenho que ir de uma dieta rica em carboidratos para uma dieta rica em gordura. Eu sei que quando eu falo essa palavra, você provavelmente pode pertencer a um grupo chamado, que eu chamo de gordurofobia. Você tem medo da gordura. Primeiro, porque erradamente você pensa que gordura aumenta a colesterol. Primeiro, que colesterol não é gordura. Pá! Colesterol é um alto. E segundo, o colesterol não é feito de gordura. O colesterol é gerado a partir de carboidratos. E nada a ver com gordura. Então, o pão que você come, a massa que você come, o doce que você come, além de aumentar a insulina, causar a resistência insulínica, levar você a um quadro de pré-diabetes ou diabetes, ele também está aumentando o seu colesterol. Então, se você quiser baixar o seu colesterol, o que você tem que fazer é diminuir a quantidade de carboidratos que você está ingerindo. E quando você diminui a quantidade de carboidratos, você também emagrece e você também melhora o seu perfil glicêmico. Então, isso é muito importante você entender. Hoje, a insulina, você pode medir ela de manhã. O ideal, ela está abaixo de 5. O normal, o ideal, é de 2 a 5. Apesar do exame de laboratório falar 23, o ideal, ela está abaixo de 5. Quanto mais baixo ela estiver, até 2, é o ideal. Para baixo de 2, já não é ideal. Você deve conhecer pessoas extremamente magras, que comem o que querem e não engordam. Muitas dessas pessoas têm o contrário. Elas têm deficiência de insulina. Elas nasceram geneticamente com um gen que diminui a produção de insulina. Então, elas têm insulina de menos. E quem tem insulina de menos, não consegue engordar. Quem tem insulina de mais, engorda. Toda pessoa obesa tem níveis de insulina alto. A insulina é um hormônio lipogênico. Ele engorda. Então, você tem a insulina basal, chamada basal, que você mede na parte da manhã, em jejum, depois de 8 horas, não é depois de 12. Muita gente faz o exame errado de sangue, porque a glicose e a insulina têm que ser medidas com 8 horas de jejum. Se você mede com 12 horas de jejum, o resultado já não é válido, porque, é claro, você vai passando mais tempo sem comer, a glicose vai baixando, e você pode pensar que a sua glicose está normal. E, na realidade, você ficou 12 horas sem comer. Então, isso aí é uma glicemia de 12 horas, não é uma glicemia de 8 horas. E todos os parâmetros fornecidos pelo médico para você são de uma glicemia de 8 horas. Então, a próxima vez que você for medir a sua glicose no sangue e a sua insulina no sangue, você tem que fazê-lo, levando em consideração 8 horas. E, à medida que você aumenta a insulina, você aumenta a chamada índice de massa corpórea. A índice de massa corpórea é o seguinte, você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. Isso tem que estar abaixo de 25. Se der entre 25 e 30, você tem sobrepeso. Se der entre 30 e 35, você tem obesidade tipo 1. Se der entre 35 e 40, você tem obesidade tipo 2. E se der acima de 40, você tem obesidade mórbida, que são os pacientes que vão orientar para fazer cirurgia bariátrica. Então, você que vai ter uma cirurgia bariátrica para você diminuir, reduzir o seu estômago ou fazer um bypass intestinal, você precisa ter 40 de índice de massa corpórea. Então, olha o que está acontecendo no Brasil. Você é obeso, você está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS, você vai lá e o seu índice de massa corpórea é 37. E os médicos dizem para você, nós não podemos operar, porque o SUS exige que você tenha 40. Aí você, tá bom, deixa comigo. Você vai para casa e começa a fazer uma dieta de engorda. Você já é obeso e agora está fazendo uma dieta de engorda para atingir o número 40 para ser operado. Você acha isso um absurdo, mas isso existe com muita frequência no Brasil. Pessoas obesas tentando engordar mais ainda para poder cair na permissão lá para fazer a cirurgia bariátrica, que não é a solução também. Porque depois que você faz uma cirurgia bariátrica, você tem uma série de consequências para o resto da vida e você deve ter visto aí na televisão, as pessoas voltam a engordar. Infelizmente, a maioria volta a engordar. Então, essa não é a solução. A solução é muito simples. Eu não estou dizendo que é fácil. Ela é simples. Nem tudo que é simples é fácil. Andar num acabo de aço de um prédio para o outro é muito simples. É um pé na frente do outro. Só isso que você tem que fazer. Mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Curar diabetes é muito simples. É só você diminuir drasticamente a sua ingestão de carboidratos. Eu sei que é difícil para vocês acreditar, mas diabetes tem cura. Eu sei que é difícil para vocês acreditar, mas diabetes tem cura. Diabetes tem cura. Pasme. Nem sempre o diagnóstico diabetes é definitivo e a insulina não é melhor remédio. Neste curso, Dr. Lair Ribeiro, o cardiologista nutrólogo, incursiona por um universo desconhecido pela maioria das pessoas e até mesmo dos médicos. Com mais de 40 anos dedicados à medicina e a novas descobertas, Dr. Lair comprova, com base na ciência, que ao receber um diagnóstico de diabetes, ninguém precisa tomar remédio pelo resto da vida. Dr. Lair ensina o caminho das pedras para o tratamento que não é para o resto da vida. E mais importante ainda, evitar que a diabetes se instale, ainda que haja histórico familiar da doença. Ao assistir essa coleção, você vai conhecer uma realidade que não interessa à indústria da doença. Por que ensinar o caminho da cura? Se é muito mais rentável manter uma legião de pessoas tomando remédio eternamente? Dr. Lair aborda com clareza, profundidade e com a transparência que o caracteriza como profissional, a íntima relação entre diabetes e obesidade, diagnóstico, prognóstico, tratamento e cura, ainda que possa parecer impossível. Ao longo dos nove vídeos, Dr. Lair explica com detalhes que é preciso tratar a causa da resistência insulínica, podendo ela ser genética ou epigenética, resultado do estresse que desencadeia a produção de cortisol. Mas essas são apenas algumas das causas. Você tem aqui um conteúdo exclusivo e rico, com informações atualizadas, fidedignas de extrema relevância, diabetes e obesidade, proferidas por um médico estudioso e um dos mais respeitados da atualidade. Dr. Lair Ribeiro sustenta todas suas afirmações e considerações, com base científica e por sua larga experiência, vocação e dedicação à medicina. Veja o que você vai encontrar no curso Diagnóstico, Prognóstico, Tratamento e Cura. Regras nutricionais equivocadas estão causando uma epidemia de diabetes, obesidade mais diabetes, Insulina e emilina, quem é quem? Saiba identificar a curva glicêmica da condição normal, pré-diabética, diabético. Alimentos vilões de índice glicêmico. Uma fatia de pão pode ser pior que o açúcar puro, saiba por quê. Impactante. Médico relata a cura do diabetes com Dr. Lair Ribeiro. Curado, médico cirurgião de 64 anos, diz que foi resgatado como ser humano. Conheça a causa da resistência insulínica. Luz artificial, frutose e toxinas entram na lista de causadores de diabetes. Hipoglicemia e glicose. Calcule a dose segura e saiba identificar que nem toda complicação diabética é diabetes. O açúcar presente nos alimentos. O segredo para descobrir o açúcar escondido nos alimentos, que pode sabotar sua dieta restritiva. Intervenções além da dieta e exercício. E progesterona sublingual. Acesse agora. Link na descrição. Veja também ao final desse vídeo, tudo sobre o câncer. Deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal Minha Saúde e Curas Naturais. Até o próximo vídeo e muita saúde pra você. Eu sei que é difícil pra vocês acreditarem, mas diabetes tem cura. Nós temos, inclusive, um colega aqui dentro da sala curado, que depois eu vou deixar ele falar. Mas é isso aí. Você não está acostumado com isso. Você está acostumado a tratar pro resto da vida. Mas eu quero dizer pra você que o enfoque aqui hoje vai ser totalmente diferente. Então, vamos lá.